Olá, tudo bem pessoal? Seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para o fortalecimento e crescimento do mesmo, né? Hoje eu vou estar tirando esse box de canto, onde a altura dele é 2,10m, né? É uma altura fora de padrão. E eu vou estar mostrando passo a passo como é que eu vou estar fazendo a retirada do mesmo daí. Então aqui eu estou com a câmera no lado de dentro do box, né? Está bem apertadinho aqui. Mas o primeiro passo vai ser retirar a capa superior. Eu vou virar aqui no canto, aqui, ó, digamos, para estar fazendo a retirada dele. Digamos, levando a mão por dentro aqui, ó, daí tu consegue estar puxando a capa. Tem capa que é mais justa, né? E tem capa que é bem mais tranquila, né? Que nem aqui foi bem tranquilo. Da mesma forma, né? Eu vou no lado de cá. Aqui, ó, até podemos observar que aqui está até soltando o box aqui da parede, né? Então, vai ser retirado ele aqui para fazer manutenção nesse banheiro. Agora, para, digamos, tirar a parte da folha móvel, deixa eu virar ela aqui. Aqui, assim. Então, a gente vai erguer, digamos, a folha para cima, né? E está tirando ela, desencaixando ela. Contudo, se o vidro estiver muito próximo ao alumínio, ele não vai sair. Aí tem que movimentar a roldana, digamos, rolar ela, né? Porque daí tu vai observar que o vidro vai subir ou ele vai descer. Então, o vidro tem que, digamos, descer, né? A roldana vai subir para o vidro descer. E aqui temos aqui, digamos, esse kit aqui, ele tem a chave L, a chave Allen aqui, né? Digamos, vai ser o parafuso de aperto. E essa parte mais grossa aqui, que pode ser uma chave 22 ou uma 19, então, ela vai ser para fazer a movimentação do excêntrico da roldana, né? Mas aqui, para mim, está tranquilo. Eu levanto ela e sempre embaixo eu deixo um pano para mim apoiar o vidro em cima para não ter problema de quebrar o vidro daí, né? Então, podemos observar aqui embaixo, né? Então, ali eu tenho um pano, digamos, para estar colocando o vidro em cima. Agora, com a câmera mais afastada, né? Eu já estou posicionando o pano embaixo aqui. Então, da mesma forma, eu vou erguer o vidro, né? E acabo tirando mesmo, né? Então, aqui, com cuidado, eu vou com o vidro para fora daí. Então, podemos observar que ele tem um clique de acabamento. Então, com uma faca, a gente coloca por baixo desse clique, né? E acaba retirando mesmo. Opa, formiga! Então, a gente tira esse clique, né? Que ele fica tanto na parte superior como na parte inferior, né? Assim. Também, se ela tiver pesada, não faz mal, né? Tipo assim, é assim mesmo. Com pressão. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui na parte de cima do trilho, aqui no final, vai ter sempre um ou dois rebites, né? Geralmente, é colocado o rebite 3 milímetros. Então, a gente vai tirar esse rebite fora para estar tirando o trilho superior aqui, né? Então, eu tenho a broca 3, né? 3.2. Do outro lado, da mesma forma, né? Então, tirado o rebite aqui da parte de cima, né? Podemos observar que nós temos uma cunha aqui, ó. Deixa eu tentar tirar com uma mão mesmo. Aqui, ó. Então, eu vou ter que empurrar ela fora para livrar o trilho superior aqui, ó. Está aqui ela. Do outro lado, da mesma forma, né? Mas aqui, podemos observar que, ó. Quebrou ou soltou os parafusos, né? Então, aqui também é só empurrar ela que ela sai. Podem observar que, ó. Ela tem o mesmo trabalhado do trilho onde corre a roldana, né? Que daí ela faz a pressão no trilho aqui, ó. Então, agora a gente faz a retirada, digamos, do trilho superior, né? Então, é só puxar aqui com cuidado. Depois de tirar do trilho superior, né? Então, aqui é só nós, digamos, puxar a folha. Tem umas folhas que elas estão coladas na parte de trás, né? Então, depende de fazer um pouco mais de força, né? Então, aqui é só suspender ela. Colocar em cima de um ponto. Da mesma forma, lá de cá, né? Então, aqui, elas não foram coladas na parte de trás. Então, facilita bastante o serviço, né? Aqui já está solto. Então, é só puxar fora. Na verdade, estourou a bruxa, né? De dentro da parede. Então, aqui, para tirar esse suporte aqui, eu vou usar uma chave Phillips, né? Aí tem que observar só o parafuso que nós temos colocado ali, se é Phillips ou feno. Aí, para tirar o perfil U, aqui nós temos silicone nos dois lados do perfil, né? Usando uma faca, um estilete. Aí, corta-se o silicone e vai passando nele por baixo, né? Vai torcendo ele para o lado e daí tu vai conseguindo estar retirando ele, né? Dificilmente vai ser parafusado essas laterais nesses perfil U aqui, da fixação da folha fixa do box. Geralmente, é só colar. E aí E aí E aí E aí E aí E eu trilho debaixo da mesma forma, né? Eu consigo observar aqui que não tem nenhum parafuso, então também é só colado, né? Então a gente corta o silicone. Tem aqui a chave de fenda, ajuda para nós estarmos fazendo então a abertura. Assim, e daí a gente pode estar cortando melhor, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito silicone. Essa aí estava bem colada mesmo, mas é assim mesmo. Vamos tirar do outro lado aqui. É isso aí, pessoal. E assim finalizo a retirada do box. Agora é só limpar a bagunça que ficou, né? E se você assistiu esse vídeo até o final, se inscreva no canal, ajude, compartilhe. Um grande abraço a todos e até o próximo.